Pra quê, pra quê que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Uma das minhas metas aqui na TV Paraguá e vengo para arrasar. Eu me chamo Rosquilla Costa, tenho 23 anos, sou bailarín, vamos dizer, não académicamente, mas vengo bailando há 10 anos, este é o meu primeiro baleiro, minha primeira experiência e vamos meter com tudo. Estou com um equipe, como diz minha famosa, maravilhoso. Esse é o título que já lhe deu a nosso equipe porque somos um equipe enérgico, com a melhor vibra, com a melhor onda, temos ensaios super divertidos, este fies é luz, é energia e Rogelio é incrível. Os dois, os dois estão para chegar muito lejos neste baile. Gente, eu vengo para aportar alegria ao Baila Conmigo, alegria, boa onda e também, por que não, dizer as coisas que se tenha que dizer, porque eu não llevo roupa sucia para a casa, sabem bem, que eu lavo aí no momento. Gente, para o amor de Deus, me respeita. Então, quédense atentos, todas as vezes que eu vou bailar, estén seguros que haverá algo diferente, porque gente, comigo é sua show. Obrigado. 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 Obrigado.